E o diretor Matthew Vaughn também tentou fazer um filme de Superman. Como era o roteiro? Eu te conto depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Venha ser membro do canal 4 Coisas. Os membros do canal 4 Coisas estão correndo ao Cavaleiro de Ouro, que eu vou sortear ainda esse ano pra você. E você concorre sendo membro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Você também concorre a encadernados semanais, sempre na live do 4 Coisas, terça-feira, 8 horas da noite. Pinta aí pra conversar comigo ao vivo. Vamos falar do Matthew Vaughn, que ele deu essa entrevista, ele participou desse podcast, na verdade, o Rapside Confused. E aí ele revelou várias coisas da carreira dele. E várias coisas que eram desconhecidas ainda do grande público. Como, por exemplo, esse filme do Superman que ele apresentou lá na Warner antes de Homem de Aço. Entre Superman e o Retorno do Superman e Homem de Aço, né? E só soma mais uma tentativa de fazer o Homem de Aço desde os filmes do Richard Donner. Foram dois filmes, depois tiveram mais dois. Foi uma quadrilogia, cada vez com a qualidade pior. Aí o Superman ficou dormente um tempo. Veio o Batman do Tim Burton, foi bem. Começaram a esquentar de novo essa ideia. Pô, acho que dá pra fazer o Superman. Veio primeiro o George Miller, com uma ideia pra Liga da Justiça. Seria a Liga da Justiça mortal. Teve o J.J. Abrams tentando fazer Superman também, Fly By. Um projeto também que a gente comenta direto aqui no canal, que também não deu certo. Vamos lembrar que teve o projeto, falar em Tim Burton, Teve o projeto do Nicolas Cage também, que seria do Tim Burton, mas não é certo que se seria, se passaria no mesmo universo do Batman. E teve também o do Bryan Singer, que esse sim chegou nos cinemas, mas com uma péssima recepção. Que foi o Superman do Brandon Rolfe. Que foi tipo uma continuação do 2, mas fora da sequência do 3. Seria como se fosse os dois, o primeiro do Richard Donner e esse do Bryan Singer, mas também acabou não indo pra frente. E aí ficou naquela história, vamos fazer de novo, não vamos, tal. Nesse meio, nesse meio tempo, entre o Superman Returns e o Man of Steel, o Homem de Aço, o Matthew Vaughn, junto com o Mark Miller, tentou colocar ali, passar a ideia de um filme de Superman. E como seria o filme, como seria a ideia do Matthew Vaughn? Ele queria fazer uma coisa mais próxima do Donner. Ele fala que o Donner chegou mais próximo do Superman perfeito, ele queria fazer uma atualização do filme do Donner. Coisa que o Bryan Singer já tinha feito, né? Então seria mais uma tentativa de reviver a nostalgia do Superman do Christopher Reeve. Então, sei lá. Além disso, ele fala que Mulher Maravilha, o filme Mulher Maravilha, da Patty Jenkins, chegou bem próximo da ideia do que ele queria fazer com esse Superman. Ele diz que a Mulher Maravilha, da Patty Jenkins, é uma espécie de Superman do Richard Donner, só que interpretado por uma mulher. Só que um vejo do Superman, da Mulher Maravilha. Que quem chegou mais próximo de repetir o estilo, a atmosfera e a força dos filmes do Superman do Donner foi a Patty Jenkins em Mulher Maravilha. E a ideia do Matthew Vaughn seria qual? Ele gostaria, ele do Mark Miller, ele gostaria de fazer um Superman que tivesse três vilões. Seriam os três vilões ao mesmo tempo? Não. Seria uma trilogia e possivelmente cada filme teria um vilão, com citação a outro, com a volta de um outro, não sei. Mas seriam os três vilões mais famosos do Superman nessa trilogia. Seria o Lex Luthor, claro. Seria Braek e seria o Zod. Então os três maiores vilões do Superman, alguns deles com passagem no cinema, outros com passagem em séries, voltariam para essa trilogia. Já começa acertando por aí, né? Já começou pensando em uma trilogia. Não fez igual o Superman do Homem de Aço, que soltou um filme e depois a gente vê. E aí deu tudo ruim. Não, já era uma trilogia. Teria esses três vilões fortes, um em cada filme. E a mudança mais consistente que o Matthew Vaughn te teria sugerido para Warner era a seguinte. Krypton não explode no momento que a nave com o bebezinho Superman, o bebezinho Kal-El, vai embora. Foge. Krypton não explode. Simplesmente os planos do Jor-El, pai do Superman, estavam errados. Ele errou nos cálculos. E demorou mais alguns anos para que Krypton finalmente explodisse. E quando Krypton explode, o projeto das naves de fuga, que para o Superman era só um protótipo, por isso que só cabia um bebê, esse projeto evolui. Jor-El faz novos estudos, outros protótipos, chega em naves com capacidade de levar famílias, e essas naves fogem de Krypton antes da, finalmente, explosão do planeta. E essa massa de refugiados kryptonianos chegando na Terra é que ia ser o plano de fundo para esse filme. Quando eu pensei, Krypton não explode esse filme, eu fiquei, porra, pra que trocar o negócio tão forte do Superman? Mas aí comecei a pensar, comecei a imaginar, e eu pensei, poxa, isso aí poderia funcionar. Porque pro Superman não muda. Ele continua achando que o planeta dele explodiu. Ele continua achando que ele é o último filho de Krypton. Ele continua achando que só ele escapou. Isso vai fazer parte da psicologia dele. Isso vai ser parte da visão dele de estar sozinho num planeta com uma raça que não é a dele. Mas quando ele descobre que tem outros, isso acontece algumas vezes, quando ele encontra o Zodian, ele descobre isso, quando ele encontra a Supergirl, ele descobre isso. Quando ele encontra vários kryptonianos invadindo a Terra, ele é forçado a fazer essa decisão, a fazer essa escolha. Quem é ele? A quem ele pertence? A quem ele defende? Os kryptonianos têm razão em buscar abrigo na Terra? Ou os terráqueos têm razão em expulsar de volta os kryptonianos? Isso tudo poderia ser brilhantemente apresentado nesse filme. Matthew Vaughn é um grande diretor, lembrando que ele fez o X-Men pela classe, lembrando que ele fez os três Kingsmen, lembrando que ele fez o Kikess. Então o cara poderia trazer coisas boas pra esse filme. E o Mark Miller é um roteirista também de mão cheia. Talvez a história ficasse boa. E talvez a melhor escolha seria essa, e não apostar no Zack Snyder, que foi na verdade uma indicação do Nolan. O que mudou na verdade essa história de aceitar ou não fazer um filme do Superman foi o grande sucesso do Batman. O Batman do Nolan faz bilhões de dólares, e a Warner diz que está pronta para um filme do Superman. O Nolan se recusa a fazer, a princípio ele se recusa a colocar o Superman no terceiro filme do Batman, e depois ele se recusa a fazer um filme em outro universo com o Superman, um início de um universo compartilhado, mas indica o Zack Snyder que assume. O Nolan é produtor desse filme, do Homem de Aço. E a partir daí é história. A partir daí a gente viu o que aconteceu, já contei mil vezes aqui no canal, e a gente sabe as consequências das escolhas da Warner, das escolhas do Zack Snyder, das escolhas futuras que outros executivos e criadores e cineastas vão ter quando assumem esses personagens. Eu quero saber de você agora, você gostaria de ver essa versão do Matthew Vaughn? O que você acha desse Superman descobrindo que Krypton não explodiu, pelo menos não no tempo que ele achava? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto, cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Também o link do canal de cortes, do 4 Coisas, faz o favor, quebra esse galho, assina o canal de cortes também, tem mais conteúdo lá, 3 vídeos por dia lá também. Até mais, até breve, até já, no canal de cortes. Tchau. 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 Tchau.